RANK DE ALTO NÍVEL Às 11 da manhã Só contra 5 LEGEND É EB, é EB Pega o cara, véi Meu Deus do céu mano, comeram aqui o B Vai Camargo QUE ISSO Eu nunca vi isso mano Ai mano, valeu Que isso HE Que é igual a de aquela ali Aprendeu né Avançada véi, notei Já vou fazer aula aqui no começo do round Vou varar o meio Tira em 4 bonecos Tira em 4 bonecos Cuidado Ih, portão Puxou Nossa, quase que levei todo mundo Tira em 4 Oito 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 Portão 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 Da cover pro cara Ele vai defusar, da cover pra ele Ah, tem 60 Ai, portão Burぁ aleatório, jogou muito véi Gogo demais Qual que é desse James aí, com essa fotinho Eita, logo, entregador de bebidas Não, mano, eu tô vendo essa foto em tudo que é lugar, velho É, saladinha de fruta, ué Eu vou matar só um, mano Vou matar um e vou recuar Ah, não morre Aí, ó, falei, vou recuar agora Meio cego Vendedor de fruta morreu aqui Ele tá aqui, mano Vou tentar pegar ele Oh, nossa, susta, velho Deve tá pra Liga ou TR, não sei Ele tava pro B? Tava aqui pro Galton Liga, não sei, mano Pode tá em qualquer lugar agora Acho que foi TR, velho Cadê esse cara? Ele vai tá no A no X, mano A no X Aí, ó, falei Boa rapaziada Seleção Maior virada da história 7 a 1 Deixamos fazer um e viramos 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 Fodei esse cara tóxico aí Não, tô dando um Tô dando uma Um sermão pra ele jogar bem Gostou até o KV Vai ter o KV, velho Tó de cheatada, vai Nossa, o cara rouba tudo, mano Toma aí de presente Damn, hein Ah meu deus mano Não ta sobrando kill mano, os cara aqui rank la O James é nosso salvador Meu deus, coitado do cara que passou ali mano Ah, só eu morro Pera não, a guiazinha Vai pro meio Caxice Vai no shield, confia Tem aqui Tem meio recuado Boa Pode ta pro galpão spa mano, galpão Pode ta dentro do B talvez Tá galpão Rua, rua entrou B Você quer ele ligeirinho Da Zai vai comer ele aqui agora Toma a flash Toma a flash da Zai Ih não ficou cego Toma Aqui o Eminha, aqui o Eminha Boa Boa Coitado do cara E Chamou desocupado Que isso cara Que isso cara É Que sono Que sono da miséria Que isso cara Que isso cara Que isso cara Ah Dropa ai aqui, jogou muito velho Ahn, quer uma Alp? Dropa ai Vai ver a belezinha Quintinhozinho hein Uma casinha Pra matar 4 ai velho, 5 Tem meio Vamos comigo Caxias Nós, olha isso, cara não segura Tem galpão? Ai mano, foi chorado Meio, meio Meio avançou Nossa, para ai velho Mais um aqui Geladeira Geladeira, caralho Tá, atrás de bomb Esquerda, esquerda não Ai, ruga Ai ó Quando o cara habilidou Ele sabe Sabe Time, de novo Cara pobre E aí Você pode ser assim nos vídeos Ai, todo dinheiro Todo rounds não tem dinheiro De dois saunes Tocicidade Tocicidade demais Por isso tá jogando ai Ai ó O cara tem RGG Tem meio Ah, vou comer molo De novo Nossa, eu peguei o cara ainda Mano Me tradearam Quem que eu vou ter lá Kx Faça alguma coisa aí Kx Camargo Tem um porto mais direito Da Zai Boa, linda Mais um Quatro minhas Tá, liga a ave Pro meio Que isso mano, muito bom Tá, vamos fazer um Um A Bem trabalhado É Sem bait Aqui Chegar entrando no A Aqui Aqui Tá, flash Comate Mas quem que foi Vem Eu vou chegar comendo Vem Ai Hizinho Vem Essa aqui Zé flash Bomb Entou Nossa Aí lascou Vem Recuei Recuei Não dá Não deu Mano Eu entrei Só que Não 2B 2B Porra O cara aqui Vem Eita Mirona Portão Portão Tá, entrou B Entrou B Ah Onde é Onde Não É Bung Aqui Pra não Deixar Ele Tá Clicou Clicou Já Tá Esquerda Esquerda Ah Vai Mano Pronto Muito rápido Sozinho É Projetividade Tava me virando Na A Ainda Só Só Vão A e deixa O B Só Pode A Boa Meio Vem Portão A Não Não Olha O que eu tomei Vem Tu Tático Vai Tá Na base Nossa Tô Numa Situação Lixo Aqui Vem 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 A gente resolve Abre o bomb Vem Vem Tem um portão Se não me engano Se não me engano Fazer isso B é Nossa É C4 É a deles Nossa Tem dando bomb Mano B é Nossa Confia Nessas Cal Vem O cara não exportou A gente tinha entrado Não tinha saltado Não O James vai pegar C4 Nossa Ele fez o bait Cai Fui ao lado agora Hein Ah o KX Perdeu o round Vem O cara exportou pra mim O cara exportou pra vocês Sem Mas tem que olhar Vem Antes da clear Não Matei os dois E Ficou importante Vem Spawn James Ganha isso aqui Vem Canta Meu filho Nossa Mano Pra que Boa O cara já tá aí Do lado dele Uhum Que posição é essa Olha lá Nossa Mano Como é que pode Vem Fui aqui no meio Nice Os caras já tão virando Tão os dois Tá os dois na Por aí 2B Tem alguém em Celsius Tão os dois Tá aí Todo bem GG God Nice Very Easy GG Easy Nossa Como é que pode Champions Gold 1 Gold 1 Nós aqui Tudo Um pouquinho A frente 31 Pontos Nice Gold Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON